E chegou a hora de acompanhar a situação da pandemia em toda a nossa macro região. A gente começa por Ribeirão Preto, o Samuel Santos está ao vivo com a gente. Samuel, muito boa tarde pra você. Qual a movimentação aí no Polo Covid nesta quinta-feira? Movimentação aparentemente tranquila, viu André? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Seguimos monitorando a reabertura do Polo Covid-19, UPA da 3 de maio, agora exclusiva para pessoas com sintomas gripais que podem ser da infecção pelo novo coronavírus. Dou licença pro repórter cinematográfico Antônio Almeida mostrar a movimentação neste momento. Em 20 minutos que a reportagem permaneceu por aqui, 8 pessoas entraram para atendimento. E agora chegaram 4 pessoas ao mesmo tempo. Portanto, tem essa espera, essa aparente fila. Só que a gente tem acompanhado aqui porque não entra todo mundo de uma vez. Os enfermeiros que estão ali para recepcionar as pessoas, seguram um por um, perguntam qual é o caso, se realmente tem sintomas. Se possível, libera pra buscar outra unidade. Ou então, se tiver realmente sintomas que podem ser da Covid-19, a pessoa entra, vai lá e espera por atendimento. Olha só, então, com as 8 pessoas que a gente contou que haviam entrado para atendimento. Mas essas que chegaram, 12 pessoas buscando atendimento nesse espaço de 20 minutos. Movimento menor do que o de ontem. Isso a gente continua monitorando porque é o termômetro da pandemia no sistema público de saúde aqui em Ribeirão Preto. A gente sempre explica que a reportagem não fica aqui o dia inteiro. Só que é importante esse recorte para a gente ter uma noção de como é que está o movimento. É isso que vai dar a impressão para a gente. Logicamente, quem vai dizer se realmente está diminuindo ou não o número de atendimentos aqui na unidade é a Prefeitura, que deve divulgar um balanço nos próximos dias. E eu vou fazer, mais uma vez, o serviço para as pessoas que buscam atendimento e precisam de outras urgências e emergências. Precisam passar por outros tipos de atendimento. A gente percebe que ainda muita gente tem vindo aqui na UPA da 3 de maio e acaba voltando para trás. Então, vamos reforçar, gente. A UPA da 3 de maio, desde terça-feira, é exclusiva para pessoas com sintomas gripais, que podem ser da Covid-19. As outras doenças devem ser atendidas na UBDS da Vila Virgínia, no PS Central, na UPA Norte e na UPA Oeste. Então, fica, mais uma vez, esse serviço para ninguém perder viagem, né? Que é muito chato vir aqui na unidade, ter que voltar para trás. Bom, aproveito para atualizar os números da pandemia aqui em Ribeirão Preto. Boletim epidemiológico divulgado ontem aponta que Ribeirão tem 42.138 casos confirmados da doença, com, infelizmente, mais duas mortes contabilizadas. Número de recuperados da doença aqui na cidade, até ontem, era de 37.820 curados da Covid-19 aqui no município. Número importante que a gente monitora sempre, todos os dias, não pode tirar o olho disso, é da ocupação de leitos. Leitoscovid.org, o site que mostra esses números em tempo real, aponta que a cidade, no momento, tem 72% de ocupação de UTIs e 71% de ocupação em enfermarias. Ambos os números colocariam Ribeirão Preto na fase laranja do Plano São Paulo. Ou seja, regrediríamos uma fase, teríamos mais restrições. Por isso, a gente fica de olho. Tem a promessa do acréscimo de mais leitos nos próximos dias. Só que até agora, de ontem para hoje, não surgiu. Então, a gente segue com a apreensão, André, já que essas internações têm subido aqui no município. É, apreensão também, porque amanhã o governo vai reavaliar o Plano São Paulo, não é, Samuel? Então, por isso, a gente está aguardando qual deve ser o posicionamento da nossa macro-região nessa nova atualização. Samuel, daqui a pouco, ainda falando sobre isso, daqui a pouco nós teremos uma reportagem mostrando que depois de inúmeras pesquisas científicas, o protocolo de tratamento precoce tem se mostrado viável para evitar um agravamento da doença. Isso, inclusive, pode desafogar os leitos de UTIs em toda a nossa macro-região, não é, Samuel? Exatamente, André. O tratamento precoce que o Jornal da Clube vem falando desde o início da pandemia. Ouvimos vários e vários especialistas sobre o assunto e também tivemos receitas de sucesso. Cidades, estados que usaram o protocolo, usaram os kits com várias medicações. Várias medicações se mostraram eficazes contra isso, porém, há uma certa resistência. E é aí que os especialistas usam uma comparação. Por quê? Qual comparação? Se pediu muito um estudo científico sobre a medicação precoce, aliás, alguns resultados começam a sair. Só que não era levado em consideração aquela experiência toda com cidades onde os números foram bons e o número de internações caiu. Então, especialistas fazem correlação com a pesquisa da Coronavac, onde, por conta de sete pessoas que tiveram complicações graves e tomaram placebo, foi considerada que a vacina tem 100% de eficácia em casos graves. Ou seja, próprias sites, revistas científicas dizem que esse número não é estatisticamente seguro. Mas que isso é uma tendência. O que os especialistas pedem, então? Que haja boa vontade dos dois lados, que não haja dois pesos e duas medidas. Daqui a pouco a gente tem a matéria completa, André. Tá certo, Samuel. Mais uma vez, é o que a gente sempre fala aqui, não é? Nós estamos aí em uma... O crescente número da pandemia em todas as cidades praticamente do nosso país. Então, tudo que vier agora, vamos parar com essa briga, não é? Política daqui e dali. O protocolo funciona, como as pesquisas têm mostrado? Ótimo. Vamos usar o protocolo. A vacina que no domingo a Anvisa vai decidir pela Coronavac e pela da Oxford. Funcionam? Ótimo. Vamos usar também. Tudo que vier e agora puder nos afastar dessa pandemia, puder controlar a situação no nosso país, é muito bem-vindo, né? Muitíssimo obrigado pelas suas informações, Samuel.